Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia nada, boa tarde já, o que você está fazendo? Uma xícara e meia de água, espera, a mamãe vai pegar água, o que você está fazendo? Vai fazer massinha? A mamãe vai fazer com você, olha, fala que meu bebê está do dois de água, uma xícara de sal, quatro xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de água, três colheres de óleo, já que três colheres é assim, um, dois, três, três, essa é a sua colher? Hum, quando eu precisar de uma melisa de colher para te chamar, então, colher para você e uma colher para a mamãe, aí depois a gente pode mexer com a mão, põe a mãozinha, ó, E hoje é domingo, Miguel está com tosse, Miguel está catarrendo, catarreira, esse aqui é depois, amor, depois a gente compra ele, então nós vamos ficar em casa hoje, e aí como um bebê de energia de sobra, mesmo estando doente, né, sim, tem que fazer alguma coisa com ele, coloca a mãozinha, que aperta assim, pode ficar com mãozinha, ele não tinha chegado em coisas grudentas, olha aqui, Miguel, ó, ele está fazendo uma massinha bem legal, então, está mexendo, e está frio, 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 muito frio, ah, vai comer, o tempo está cinza, choveu, parou, choveu, parou, teu coração é meu, ela está assim, ó, a gente vai separar esse, isso daí está parecendo um pão, mas essa é a intenção, acho que é um pão isso daí, está fazendo um pão, Miguel não está muito sozinho, não, o mais legal é bater a colher, ó, e esse, ele vai gostar, olha que eu coloquei a cor, ó, Miguel, olha o que que a mamãe vai fazer agora, eu estou com nojo, o amarelo, olha, massinha, quanto está saindo massinha, amor, é pão? Quase, é pão? Está sovando o pão aí? Salvando, sovando, daí, a Vanessa teve que tirar de parte, porque o Miguel está jogando dentro, opa, voou um negócio aqui. Isso porque ele está doente? Isso porque ele está doente, imagina se você estivesse bom. Fala, mamãe, devo tirar a massinha de perto de mim, porque a mamãe estava atacando corante, eu estava atacando todas as coisas. É aí que eu quero misturar, mamãe, eu quero ver a cor na minha vida, ela tem dias que ela acorda lumbriguenta. Por quê? Ah, ela acordou lumbriguenta hoje por? Sagu! Coisa ruim. Mas eu não gosto do sagu tradicional. É, ela gosta do sagu docinho. Olha, Miguel, está ficando vermelho, acho que ficou um rosa, hein? Virou um rosa isso daí. Está da cor da sua calça, que era para ser vermelho, ele está rosa. Vamos fazer um boneco de neve? Vermelho, não? Um boneco de neve? Ele não quer. O Miguel, ele estraga prazer. Você vai todo animado? Miguel, vamos fazer tal coisa. Miguel, vamos fazer boneco de neve? Não. Não. Ele estraga o prazer, gente. Nossa, não dá pra me filmar. Nossa, o que é isso? Sopinha. Sopinha do Miguel. Tossa, massinha vermelha. Miguel, você vai fazer boneco de neve com a mamãe? Acho que a mamãe tem que tirar a toalha. Ai, eu vou te cobrir. Vai passar? Será que dá passar? Não, porque não tem fermento. Mas não é pra crescer. Vai ficar dura. Mas é pra ficar dura. Vai ficar uma coisa dura, seca. Seca. Eu posso fazer um boneco de neve e colocar no forno. Ixi, Mari, agora ela quer virar ceramista. Agora ela quer fazer... Vai colocar no site? Babytubstore.com. Nós ficamos num dilema. Passar ou não passar Vic no Miguel? Não posso. Daí, pessoas na internet dizem que não, que passar Vic é prejudicial à saúde da criança. Mas nunca vi passar Vic no nariz aqui. O Vic mesmo fala que ia passar no peito, costas, garganta, só. E pé? Não, pé não tá falando no Vic. Pé sim? Não. Aí eu mandei a mensagem da mensagem pra pediatra e ela falou que podia passar. Ó, a gente vai fazer um boneco de neve bem grandão. Pode ser? Um boneco de neve. A gente faz uma bolinha. Mas o boneco de neve não é branco? Mas você não tem massinha branca. Por que você não fez uma massinha branca? Porque eu gosto de coisas coloridas. Mas o boneco de neve não é colorido. Mas eu posso fazer um boneco de neve do jeito que eu quiser. Não, não pode. Ó, agora a gente vai fazer a cabeça dele, Guel. Exi. Mas ele vai ser rosa. Nossa, mas ele tem a cabeça do tamanho do corpo? Aí embaixo é as pernas, tronco e a cabeça em cima. O que foi com essa cabeça, Guel? Amarelo? Ah, você tá destruindo boneco de neve. Eu não quero fazer boneco de neve. Eu falei que eu não quero, mamãe. Aí se alguém conhecer algum método de descongestionar o nariz. Vamos fazer um boneco de neve. Ah, uma novidade, a Vanessa não vai comer doce. E o que que eu vou comer? Sagu? Sagu é o quê? Não, mas você não vai comer o Sagu. Nossa, então você era uma louca que se voltou. Você não vai comer o Sagu, porque eu vou fazer o Sagu, porque ela falou que não ia comer mais doce. Amor. Eu vou fazer o Sagu, vou mostrar o Sagu pra ela e vou jogar fora. Ah, gente, porque ela viu uma reportagem de uma mulher de 70 anos que parece que tem 35. E a mulher falou que só tá daquele jeito porque ela não come doce. É verdade, ela não come açúcar. Pode ser que ajudou ela a ficar daquele jeito, mas não é só isso. Amor. Não é só a questão do doce. Amor, eu vou comer desse. E eu como o bolo. Ó, gente, que delícia. Bolo Puma com leite condensado. Se alguém tiver aí que come, também, desse jeito, comenta aí. E pra ajudar vou colocar um moranguinho aqui, ó. Ah, que bonito, hein? Pode ser saudável. Aí tem um moranguinho. Mas eu não quero chegar com 70 anos com o corpo 35. Não é corpo. Nem com cabeça. Eu quero chegar... Eu quero com 75 anos, eu quero tá com aqueles véi bem chato, bem gaga. Que todo mundo fala, nossa, aquele véi é chato, hein? Olha o meu sol. Tá parecendo um... É um siri. Um polvo. Isso daí também é uma técnica pra não envelhecer tão rápido. Porque eu tô gostando. Fazer massinhas. Olha assim, ó. Aí eu vou fazer... Aí eu vou fazer o sagu, vou preparar, vou deixar bem bonitinho pra ela comer. A hora que ela for comer, eu vou jogar fora. Amor. Porque ela falou que não vai comer mais doce. Amor. Você falou que eu não vivo sem... Você falou que eu não vivo sem doce. Você falou que não vai comer mais doce. Eu disse que eu vivo sem... Não, você falou pra mim ali na sala que você não ia comer mais doce. Amor. Eu pedi pra ela fazer um brigadeiro pra nós. Ela falou assim que ela não ia fazer porque ela não ia comer mais doce. Eu falei, então tá bom. Tá se tornar eu comer mais doce? Então tá bom. Nossa, amor. Aí então agora... Eu vou preparar o sagu, deixar ele bem bonito, assim, aquele sagu que você olha, até eu que não gosto, vai dar vontade de comer. Miguel, você já viu uma minhoca voadora? Aí quando ela for comer... Aí quando ela for comer... Aí quando ela for comer, eu vou jogar... Ô minhoca voadora! Sabe o que tá aparecendo? Aquelas janequinha... Aquelas bananinhas, tá? Bananinha? É bananinha de comer? Não, bananinha de comer. Ah! Joga, amiga. Ah! Minhoca voadora! P Valley! P's Anal! Pshó! A enhance! Minhoca voadora! Minhoca voadora! Tum 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 tum... Pshuuu! Pshuuuuuuu! O que que é um bigode? Não, mas essa é a técnica para não envelhecer, coloca a massinha na cara, um bolo de... Aí o Miguel adora destruir as coisas, né? Destruindo o meu bolo que tem corações. Destrói, Miguel. O bolo, filho, olha aqui o bolo da mamãe, ó. Tem coração. Olha aí, Miguel. E olha o que o Miguel tava fazendo. Uma empada. Uma empada. Aí a criança não brinca, o pai e a mãe brinca. Aí eu fiz o Bob Esponja. Cadê o nariz do Bob Esponja? O Bob Esponja não tem nariz. Não. Não, o Bob Esponja não tem nariz. Bob Esponja não tem nariz? Não. Lógico que tem. Não, o Bob Esponja não tem nariz. Ele não respira, ele é uma esponja. Mostra o meu Patrick. E daí a mamãe fez o Patrick. Olha o meu Bob Esponja, tem até a calça quadrada. O Bob Esponja tá mais bonito que o seu. Mas cadê o olho do Patrick? Não deu tempo de fazer. Não, mas... Então eu ganhei. Eu que ganhei. Comenta aí embaixo qual os dois que mais bonitos. O meu tá mais detalhista. Olha aí. Olha aí, Bob Esponja igualzinho, Bob Esponja. Igualzinho. Só não tá igualzinho porque não tem as cores pra fazer a calça e as pernas. Bob Esponja do jeito que tem que ser. Porque a calça tem que ser marrom. E o cabelo do Bob Esponja? Bob Esponja não tem cabelo. Bob Esponja não tem cabelo. Não tem um sagu. E ela tá achando que tá ruim o sagu. Super... E aí, então ela nem já esfriar. Ela nem deixou o negócio descansar na geladeira. Oh! Delícia, gente. O Patrick e o Bob Esponja. Miguel, qual que tá mais bonito? Pega qual que tá mais bonito, Miguel. Miguel, pega esse aqui, ó. Qual que tá mais bonito, Miguel? O sagu da mamãe. Esse ou esse? Esse? Hum... Você quer um pouquinho de sagu? Não? O Patrick é mais bonito! Vem, vem, que tá um primeiro aqui pra ele pegar. O Patrick é mais bonito! Eu quero primeiro aqui pra ele pegar. O Patrick! É legal o Patrick, né? É! 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 Ai! Essa boquinha de neném doente. Pausa na programação do vlog do papai. O Miguel estava super quietinho. Ele estava quentinho. Ele estava quentinho. Ele tirou uma sonequinha e ficou muito amoadinho, chorando, tossindo. Ai resolvemos vir no hospital. Chega no hospital. Ele faz isso pra nós. Ele faz isso pra nós. Tá tudo bem, cara? Ele tá contando, hein? Mostra a cadeira que você derrubou. Ergue a cadeira. Não pode derrubar. Coloca no lugar. Isso! Olha a cadeira lá, ó. Arruma ela. Agora a gente tá esperando ele ser atendido. Ele já foi, já mediu febre. Ele não está com febre. Ele tá com 37,1 de febre. Não é febre. Temperatura. E... Estamos esperando agora o médico atender. Tá uma chuva. Tá uma chuva. No hospital. Em casa. Ele não estava assim. Por isso que a gente trouxe ele. Não. 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 O que que eu tô fazendo no hospital mesmo, Miguel? Feliz! Tem. Que ve'o. Luciano! Eustán! Ah darle. Tchau, tchau.